Fala galera, beleza? Tranquilo? Aqui quem tá falando é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou estar falando aí galera Onde e como você pode assistir e mais detalhes sobre o primeiro Splitcore da segunda temporada de Kimetsu no Yaiba Ontem galera foi liberado um trailer aí promocional pela Crunchyroll e também a Aniplex Mais respeito aí sobre a segunda temporada Eles dando aí um pouco mais de detalhe sobre a data e até mesmo sinopse Isso mesmo, tivemos sinopse aí revelada para esse domingo Mas no decorrer do vídeo eu vou estar explicando melhor para vocês toda essa história Mas antes disso eu preciso que todos vocês aí deixem seu like, deixem sua inscrição e compartilhem esse vídeo galera com todos os seus amigos A meta de visualização é de mil visualizações e de 100 likes Eu conto com a ajuda galera de todos vocês Quando eu bater 20 mil inscritos eu vou divulgar aí galera 3 pessoas aqui do canal Independente do conteúdo e também independente dos seus inscritos Eu vou divulgar aqui e estar mostrando também o seu conteúdo Então se você quer ser divulgado se inscreva no canal e não perca mais nenhum vídeo E galera quando eu bater 30 mil inscritos eu vou divulgar 10 pessoas É isso mesmo, se você quer ser uma dessas pessoas a serem divulgadas aqui no canal Porque é um canal aí galera Voltado totalmente para os fãs aí de anime E principalmente para os fãs de Kimetsu no Yaiba E lembrando galera eu trago aqui no canal aí o quadro Continuando o anime através do mangá Terminamos recentemente o segundo episódio Eu vou deixar aí na descrição o primeiro link da descrição Aí o último episódio que tivemos aí da segunda temporada Está muito, 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 muito interessante Se você não viu é só aí o primeiro link da descrição Você vê tudo que vai estar acontecendo na segunda temporada relacionado ao mangá Galera para encerrar os recados eu vou deixar aí na descrição O meu instagram, arroba canal do Bucky, tudo junto Eu vou deixar o link direto para o meu instagram para vocês me seguirem Toda vez que sai um vídeo novo aqui no canal Eu posto lá no instagram E também o link do discord e também o grupo do whatsapp Galera futuramente encerraremos esse grupo do whatsapp O link do grupo do whatsapp Só ficará as pessoas que já estão lá dentro Os inscritos que já está dentro Será um grupo fechado Se você não quer perder essa vaga aí É só entrar no grupo São três grupos que já está quase lotado aí de nerds, de otaku, de pessoas que amam anime Beleza? Então galera, falado tudo isso, bora começar Então galera, o que acontece? Ontem no dia 7 de outubro tivemos aí vários trailers relacionados a animes E não podia faltar aí um novo Tikimitsu no Yaiba Seria basicamente o que já vimos, mas um pouco mais detalhado Ele informou duas coisas pra gente Que realmente o segundo split-cure aí contendo o arco do distrito do entretenimento Será dia 5 de dezembro Mas antes desse segundo split-cure que aí que seria o arco do distrito do entretenimento Vamos ter um outro split-cure que seria o primeiro split-cure da segunda temporada Que aí foi revelado no caso pela Alimplex dos Estados Unidos Até mesmo transmitido pela Chrome 2 Que o primeiro split-cure terá aí 7 episódios no total Eles deixaram aí uma sinopse Que o primeiro episódio será aí o encontro de Kyojuro Rengoku Com alguns caçadores de demônio Indo investigar aí o trem Mas no caso aí o trem, obviamente eles não estariam em andamento Não estariam em movimento Mas eles estariam aí investigando as suas proximidades Tendo aí esse primeiro episódio maravilhoso E não só isso O segundo ao sétimo episódio Seria aí o que vimos aí no filme de Kimetsu no Yaiba Eles deixaram aí bem detalhado Então o primeiro episódio vai ser algo que não vimos no mangá Que não vimos aí também no anime Que não vimos em local nenhum Será algo inédito E será galera esse domingo Dia 10 de outubro Então eu acredito galera Que será aí um começo de segunda temporada O primeiro split-cure Será algo tremendo Porque esse episódio não vimos Os outros episódios do segundo ao sétimo Foi algo que já vimos no filme Então ser algo de grande valor Será algo aí de grandes frutos E não só isso galera Também de importante que eles revelaram Foi também aí que o segundo split-cure O primeiro episódio do segundo split-cure Contará aí galera No caso com uma hora de duração É isso mesmo O arco do distrito do entretenimento Começará com uma hora de duração Eu fiz aqui também um episódio no canal Sobre isso Porque o que acontece Vai ser aí obviamente depois da morte De Kyojuro Renguko Pra quem viu o filme aí Sabe que vai ser isso E vai acontecer o que Tanjiro vai visitar o pai aí De Kyojuro Renguko E o irmão dele também E vai até o momento aí Onde eles vão para a missão com Tenguzui Bucky Isso dá uma hora? Dá galera Porque acontece muita conversa Aí na casa de pai De Kyojuro Renguko E também depois Na mansão Borboleta Quando Tengue tenta sequestrar Algumas garotas Para sim estar fazendo missão No distrito do entretenimento Então aí terá o período De uma hora Ele estaria digamos Encerrando aí o arco do trem infinito E iniciando aí o arco do distrito do entretenimento Então aí não comeria muito do tempo Muito do mangá Então vai ser basicamente isso Então foi algo bastante importante Eles revelaram que realmente vai ser 5 de dezembro Sem nenhum atraso Sem nenhum adiantamento E que vão ser sete episódios Aí do primeiro Splitcure O primeiro episódio sendo aí Antes dos acontecimentos do filme que vimos E aí o arco do distrito do entretenimento Dia 5 de dezembro Com o primeiro episódio aí Contendo uma hora de duração Galera Depois aí do dia 10 Ou até mesmo no dia 10 Eu vou estar aí Falando aí Fazendo uma análise Desse episódio 1 Que tivemos aí De Kimetsu no Yaiba Beleza? E galera No caso também Os locais que vão estar passando aí Esse primeiro episódio Do primeiro Splitcure Da segunda temporada Será na Crunchy E na Funimation Lembrando Crunchy e Funimation Puck Poxa eu não tenho Crunchy Eu não tenho Funimation Galera Vai um recadinho aí pra vocês Baixe o aplicativo Cinevision V4 Lá ele vai atualizar Ao mesmo instante Que passar aí No Japão Bucky Vem dublado Legendado Galera Vai vir legendado Esse primeiro episódio Ele vai vir legendado O episódio 2 E 7 Pode ser que temos A dublagem No caso Mais rápida Pelo fato aí De eles estarem Utilizando a dublagem Do filme Que já vimos Mas o primeiro episódio aí Vai vir legendado Beleza Então galera Eu espero que Todos vocês Tenham gostado Desse vídeo E antes de mais nada Deixa o like E se inscreve E ativa o sininho Para não estar perdendo Mais nenhuma novidade Sobre Kimeutsu no Yaiba E o mundo dos animes Beleza Então galera Eu vou ficando por aqui Um abraço do Buck Até o próximo vídeo E Tchau 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 tchau